Olá pessoal, aqui quem fala é o Samuel Pereira, do Segredos da Audiência. Hoje eu estou aqui mais nesse vídeo, nessa semana, nessa série de vídeos aqui no Vale do Silício, em São Francisco, nos Estados Unidos. Se você ainda não viu os outros vídeos, convido a ver para trás ou para frente, enfim. Eu estou aqui hoje na empresa que se chama Evernote, até você pode ver aqui. Eu não sei se tem a logo lá em cima, acho que dá para você ver na Evernote. Evernote é uma empresa de um aplicativo também, que você pode fazer todas as suas natações e ter elas todas no seu computador, enfim. É muito legal o aplicativo. E eu faço uso também dele. Mas eu lembrei de uma história e no final você vai entender o porquê eu estou te contando isso. Mas uma coisa muito interessante, se você me acompanha, você deve saber que eu gosto de falar e de fazer wakeboard. É um esporte aquático, um esporte que você vai numa lancha te puxando, você vai num cable, num cabo. Enfim, eu faço muito na lancha. E eu lembro de várias situações em que eu tenho alguns amigos que são bem melhores do que eu, que treinam há mais tempo do que eu, que fazem manobras maiores do que eu. E toda vez que esses caras vão primeiro andar, e eu fico na lancha assistindo primeiro, eles vão, fazem as manobras deles, que são bem mais avançadas que a minha, e alguns fazem aquelas cambalhotas, enfim. E eu fico assistindo aquilo antes de ir para o meu treino. E eu falo, nossa, parece simples, né, ele fazendo, parece muito simples e parece fácil que eu vou conseguir. E o interessante é que toda vez que eu vejo alguém melhor fazendo, eu estou do lado ali, vendo o cara fazer, na hora que eu vou, é a minha vez, a minha performance é sempre muito melhor, tá? Eu lembro exatamente de uma vez em que foram dois amigos muito bons, e tinha uma mulher também, uma japonês, muito boa, muito boa para os meus critérios, né? E ela foi também na minha frente. Eu falei, gente, se ela faz isso, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer algo parecido. E acontece que uma das coisas que eu notei, por exemplo, aqui no Vale do Silício, é que toda vez que você, talvez, cria uma empresa, uma startup muito grande, que dá muito certo, a impressão que eu tenho é que as outras vêm e falam assim, poxa, se alguém está conseguindo fazer isso, eu também tenho que fazer isso, sabe? Acho que se o mindset aumenta, acho que a questão de você ver exemplos de pessoas próximas de você fazendo, acho que é um dos motivos também por ter esse ambiente tão propício à inovação, esse ambiente tão grande, tantas empresas, né? Aqui no Vale do Silício, porque você vê exemplos muito próximos de você, você vê aqui, a gente teve encontros, aqui a gente está numa viagem com a Belpess, a gente teve encontros com pessoas que já movimentaram, levantaram milhões de reais em capital, e começa a se tornar uma coisa muito comum, assim, para o seu entender. Para algumas pessoas, faz muito sentido o que eu estou falando, eu acredito, mas você vê exemplos, vê a pessoa de perto, assim, de você fazer, e parece um totalmente possível, mais possível ainda para você. E é por isso que eu sempre tenho uma coisa que tem me feito crescer muito, tá? Uma coisa que tem sempre me ajudado a crescer, desde muito tempo, é andar com pessoas, estar sentado numa mesa, tem pessoas sempre melhores do que eu, em alguma coisa que eu vou aprender, ou sempre pessoas extraordinárias que eu vou aprender. Isso tem me feito elevar o meu nível de eu querer isso também. Eu falo, pô, se a pessoa faz isso, também é possível para mim, por que não? Você está todo mundo em volta, imagina você sentar numa mesa, até tem um ditado, né, que as pessoas dizem assim, se você é a pessoa mais esperta na mesa, você está na mesa errada. Isso é muito interessante, né? Então, assim, você não para de aprender, você não está aprendendo mais nada. Então, eu gosto sempre de estar com pessoas extraordinárias, pessoas que estão produzindo, sabe? E encontros do meu mastermind, eu saio pirando, assim, a cabeça, querendo realmente aplicar. E eu falo, nossa, se o cara fez isso, é totalmente possível para mim. Eu lembro que uma vez, eu cheguei em uma sessão que a gente tem no mastermind, chama Hot Seat, eu fui falar do meu próximo desafio, né? E eu lembro que minha meta do desafio era, eu lembro que antes de mim foram duas ou três pessoas, que o que eles já tinham realizado, eram no mínimo duas ou três vezes maiores do que o meu objetivo mais ousado. E na hora que eu fui falar sobre o meu objetivo, e eu antes, né? Eu estava falando, nossa, eu tenho um super objetivo, né? Pensando comigo mesmo. E na hora que eu fui lá na frente, eu me senti um bobo para falar que isso era um super objetivo para mim, né? Pareceu muito mais, poxa, eu tenho que fazer isso, isso é um objetivo muito palpável, assim, essas pessoas estão, inclusive eu pensei, depois eu comecei, a hora que eu fui lá na frente, eu falei, olha, eu achava que o meu objetivo era o máximo, né? Há meia hora atrás, agora eu já estou vendo que o meu objetivo, eu tenho que aumentar ele, né? A minha meta, né? E isso é muito interessante, estar com essas pessoas. Bom, uma das lições também que eu tenho aprendido aqui no Vale do Silício, muitas coisas, eu espero continuar passando, várias sacadas, várias coisas com o que eu aprendi aqui, com o que eu investi esse tempo, dinheiro, energia, para estar aqui nessa viagem, está sendo realmente incrível. Eu adoro viajar e aprender coisa nova, estar num mundo completamente diferente do meu, eu volto com a cabeça muito cheia e eu espero te levar. Agora eu vou te levar aqui um pouquinho aqui dentro, para você ver como que é a empresa, como que é legal a montagem aqui da empresa. Olha que bacana, tem um símbolo ali, ó, da Evernote. A gente está num lugar super criativo aqui, ali tem um ambiente muito bacana, uma cafeteria, só para você dar uma visualizada, como que é bonito o escritório aqui. Bom, agora eu queria te convidar, tá? Fazer um convite a você, se você assistiu esse vídeo até agora, se você tem gostado dessa sequência de vídeos, eu queria te convidar, você clicar aqui em cima, não sei se está aqui ou se está aqui, mas você clicar para se inscrever no meu canal, no canal de segredos da audiência, para você continuar recebendo vídeos meus de sacadas, de ensinamento, de coisas para aumentar a sua audiência, aumentar suas visitas, enfim. O de melhor que eu puder é compartilhar com vocês, e passando, eu quero fazer isso, tá? De coração. Então te convido a assinar o canal para continuar recebendo novidades, e se você gostou desse vídeo, eu queria um feedback, seu, tá? Você dá o curtir aí, se você não gostou, pode dar o não curtir, interessante eu saber quando eu estou indo, saber o que eu tenho que melhorar. É muito legal os seus comentários, quem comenta embaixo, eu gosto muito do comentário, eu sempre leio, e na medida do possível, eu vou responder nos comentários, eu te convido a fazer isso também. Um forte abraço, até o próximo vídeo.